E da FM Palácio 94.3 Transmitido diretamente do Palácio do Forró E você que se encontra aí no seu carro que está nos ouvindo Dá uma chegadinha pra cá pra ver como é que tá, pra você ver como tá bom Tem mulher demais, tá bom, os preços aqui são legais E o pessoal aqui vem pra se divertir e curtir Bom demais, tudo na Santa Paz Esse é o Forró da Paz, o Forró Val da Paz no Palácio do Forró O tradicional, verdadeiro Forró Val de Fortaleza É aqui no Palácio do Forró Vamos lá, Chiquinho Direção do meu amigo Tenório Valval Eita, Forró do Arari O Arari fizeram um forró E a poeira deu um nó e botou o gás Era quatro mulheres pra um cavalheiro Mas o sofoneiro era ruim demais Havia a noite um tapou com o palco Silou um cavalo e mandou esperar Foi buscar o anuário que é velho macho Com seus oito baixos pra gente dançar Quando o velho januário chegou A moçada ficou doida dentro do salão O bacamate rompou na serra A caveira no seu topo e curou o chão Tá velho na vapeira, o bebê já não colhe Mas com seu pé de bolinha aqui no sertão Puxa o forró de januário E se o forró de ouro é que o bom calcador Quando você rasga, se o forró de na serra O forró de ser no dia é clarinho Puxa o forró de januário E se o forró de ouro é que o bom calcador Quando você rasga, se o forró de na serra O forró de ser no dia é clarinho Deixa amanhecer O araripo fizeram forró Que a poeira tem um nó e faltou o gás Era quatro mulheres, era um cavaleiro Mas o safadeiro era ruim demais A meia-noite o caboclo parou Serou um cavale, mandou esperar Polícia januário, que é velho macho Concei os oito baixos pra gente dançar Quando o velho januário chegou A moçada ficou doida dentro do salão O bacamate rompou na serra A caveira no seu topo e curou o chão O velho tava operando, o bebê já não colhe Mas com seu pé de bolinha ali no sertão Puxa o forró de januário E se o forró de ouro é que o bom calcador Quando você rasga, se o forró de na serra O forró de zero de aquário Puxa o forró de januário E se o forró de ouro é que o bom calcador Quando você rasga, se o forró de na serra O forró de zero de aquário No ar limpo fizeram um forró E a poeira deu um nó e faltou o mais Era quatro mulheres para o cavaleiro Mas o seu pandeiro era ruim demais Rádio Zé O avião outro acabou com o pau Selou um cavalo e mandou esperar Foi buscar januário que é velho máximo Com seus oito baixos pra gente dançar Quando o velho januário chegou A moçada ficou doida dentro do salão O bacamate rompou na serra A caveira no seu topo e curou o chão O velho tava operando, o bebê já não colhe Mas com seu pé de bolinha ali no sertão Puxa o pó de januário E se o forró de ouro é que o bom calcador Quando você rasga, se o forró de na serra O forró de zero de aquário Puxa o pó de januário E se o forró de ouro é que o bom calcador Quando você rasga, se o forró de na serra O forró de zero de aquário O Aralipo fizeram um forró Que a poeira deu um nó e tocou mais Era quatro mulheres, foi um cavaleiro Mas o safoneiro era ruim demais A meia-loite acabou o palco, chegou o cavalo e mandou esperar Foi buscar o januário, que é velho macho Com seus oito baixos pra gente dançar Quando o velho januário chegou A moçada ficou toda dentro do salão O bacapá tirou toda na terra A capoeira foi soltada e furou o chão Talvez estava operando e beijando o bode Mas com seu velho bode ande no sertão Puxa o bode januário Esse bode é de ouro, é de um bom tocador Quando você rasga esse bode na terra Pois é, um dia clarinho Puxa o bode januário Esse bode é de ouro, é de um bom tocador Quando você rasga esse bode na terra Pois é, um dia clarinho Puxa o bode januário Puxa o bode januário Puxa o bode januário Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 De florido, de amor e saudade Terra que a todos seduz Que Deus jura de felicidade Rio de sonho de louco O teu cabelo não é ele Você aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Carnaval sem comercial É na Rádio 100 FM Mamãe eu quero, mamãe eu quero chamar Tá chupeta, tá chupeta Tá chupeta, bebendo e chorar Oh, filhinho do meu coração Eu pego a mamãe e vem entrar no meu portão Eu tenho uma irmã que se chama Que diz a outra que me cozinhar Mamãe, mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Tá chupeta, tá chupeta Tá chupeta, bebendo e chorar Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar Dá a chupeira, dá a chupeira Dá a chupeira, bebê da chorada Balanço Balanço saco, balanço saco Balanço saco de confeta e serpentina Eu vou meter o nele, eu vou meter o nele Eu vou meter o nele nas cordas do violão Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua Eu vou cair de língua, sou perigo de limão Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando Tá todo mundo dando, olha aí Balanço saco, balanço saco Balanço saco de confeta e serpentina Eu vou meter o nele, eu vou meter o nele Eu vou meter o nele nas cordas do violão Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua Eu vou cair de língua, sou perigo de limão Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando Olha aí Balanço saco, balanço saco de confeta e serpentina Eu vou meter o nele, eu vou meter o nele Eu vou meter o nele nas cordas do violão Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua Eu vou cair de língua, sou perigo de limão Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando Balanço saco de confeta e protestingina Eu vou meter o nele, eu vou meter o nele Eu vou meter o nele, eu vou meter o nele, eu vou meter o nele Balanço saco de confeta efeito Música Música Atenção Demir, cantor da Garota Safada, vai aparecer na portaria Música Música Atenção Demir, cantor da Garota Safada, vai aparecer na portaria O dia que você morrer, vai morrer do banco fazendo careta O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreira O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreira Que tanto tu me beijar, que um dia ainda vou rir Vai meter o dedo até rasgar o buraco de uma boca no suru Que tanto tu me beijar, que um dia ainda vou rir Vai meter o dedo até rasgar o buraco de uma boca no suru Eita, esse é Chico Justino e o Forral, fala a boca Música Você que tem a língua grande, igual a do dão do ar Não fala, fala, mal de tudo, só vai em São Paulo E o dia que você morrer, vai morrer do banco e pra se lutar O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreira O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreira Que tanto tu me beijar, que um dia ainda vou rir Vai meter o dedo até rasgar o buraco de uma boca no suru Que tanto tu me beijar, que um dia ainda vou rir Tu vai meter o dedo até rasgar o buraco de uma boca no suru Tu vai meter o dedo até rasgar o buraco de uma boca no suru Que tanto tu me beijar, que um dia ainda vou rir Tu vai meter o dedo até rasgar o buraco de uma boca no suru Que tanto tu me beijar, que um dia ainda vou rir Tu vai meter o dedo até rasgar o buraco de uma boca no suru Tu vai meter o dedo até rasgar o buraco de uma boca no suru Você que tem a língua grande é pra cortar um pedaço pra não falar muito Tu vai meter o dedo até rasgar o buraco de uma boca no suru Depois eu vou desinfetar a sua mão A sua língua vai tirar o rio dentro da cor A sua língua vai tirar o buraco de uma boca no suru A sua língua vai tirar o buraco de uma boca no suru Ainda acharam de saudade sua Me lembro bem daquele encontro de hora marcada Eu ansioso em sua chegada A distribuir era para um galilua O seu olhar E ela é tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ela me troca um beijo carinhoso Eu quero amor Passa de uma gostosia Saiu do rosto a minha alegria Ao diante daquele amor gostoso E não vem me ver mais Nem olha pra trás pra ver que deixou Sem a menor razão O meu coração Um estilo de amor Olha não se despeça E nem me peça pra te esquecer E sem como esquecer A vida é você E sem como esquecer A vida é você E sem como esquecer A vida é você A vida é você E sem como esquecer A vida é você I announcer determines Só te apaixonar O seu amor ainda morre se perde O sentimento que não pode ser Ainda chove, saudade sombra E lembro bem daquele ponto de dora marcada Eu ansioso em sua chegada A distribuí-la no clarão da lua O seu olhar, me dava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Tenha-me troca um beijo carizoso E o que era bom, o que não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Onde anda aquele amor gostoso E não tem que ver mais Nem olhar pra trás Já vem que deixou Sem a menor razão O meu coração Tô um estilo de amor Olha, não se dispersa E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer A vida e a vida é você Isso é como esquecer A vida e a vida é você Isso é como esquecer A vida e a vida é você Daqui a pouquinho Tem que irá mentindo, mora Eita, e nós vamos dançar A vida e a vida é você Que chorar No dia dos aviços derramados Eu subi os aviços de alegria Eu vejo que a praia tem um mal Eu vejo que você diz assim que eu estou Eu superiço a vida de uma amistade Você que seja de mim é teu amor Eu vejo que você diz assim que eu estou Quando a brisa dessa noite te abraçar Eu senti o frio forte da paixão Eu desgraço abraço o corpo de outra dor Eu vejo que essa praia tem um mal E o olhar não leva jeito de chorar E o teu som diz o mundo é malar Eu vejo que está lindo e alegria Eu vejo que a praia tem um mal Eu sempre já sei o meu chão Eu sempre fiz a vida de uma amistade Eu sei que a cidade é minha e teu amor Eu vejo que a noite tem um mal Quando a brisa dessa noite te abraçar Eu senti o frio forte da paixão Eu vejo que essa praia tem um mal Eu vejo que essa praia tem um mal Alô meu amigo, casa grande, aquele abraço E o Maradona, o homem do meu coração O olhar não leva jeito de chorar Quando eu vejo o teu sorriso derramado Eu sempre fiz a vida de alegria Eu vejo que a praia tem um mal É melhor ser triste assim como eu estou Eu sempre fiz a vida de uma amistade Eu sempre fui porque eu estou Eu sempre fiz a vida de um mal Eu sempre fiz a vida de uma amistade Eu sempre fiz a vida de futebol É melhor ser triste assim como eu estou O maradona, o homem do meu coração Já sei o teu sorriso derramado Eu vejo que a 예�ine é minha e teu amor Vejo que essa praia é meu domar Não se deixa assim como eu sou Ser feliz na vida, como estás? Ser felicidade em mim é teu amor Mais claro que uma noite de dor Quando a brisa dessa noite se abraçar E o frio forte da paixão Graça, abraça o corpo de outra boca Vejo que essa praia é meu domar Eita, chotezinho de Pé-Zé Mas em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que eu vejo dela Eu me lembro, eu me lembro Mas em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que eu vejo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi uma noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu bem olhar O suco até me doutor junto Me fez sem contar Tive, tive, tive que me apaixonar Me passei por lá Me passei por frente a casa dela E me lembro, eu me lembro O sabor que eu vejo dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que eu vejo dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que eu vejo dela Eu me lembro, eu me lembro Carnaval sem comercial É na Rádio 100 FM É na Rádio 100 FM Rádio 100 É na Rádio 100 FM 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 O sabor que eu vejo dela Eu me lembro, eu me lembro Eu me passei por lá E me lembro, eu me lembro E me lembro, eu me lembro O sabor que eu vejo dela É na Rádio 100 FM 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 É na Rádio 100 FM